Então, a erva foi liberada. E as pessoas estão se enruendo. Não pode acontecer isso! A mamãe não pode ser liberada! Vai virar um inferno isso aqui, seu caos! Satanás está chegando! Eita, porra, é doido. Foi liberada, legalizada quer dizer, pra quem já usa. Não é porque legalizou que todo mundo vai querer usar não, que eu mesmo não vou querer usar. Porque nem fumar eu sei. Eu não sei fumar. Meu colega disse, antes, pega um cigarro aqui, dá uma tragada aí, eu digo, certo, mas como é que traga essa peste? Ele disse, não, pra você tragar, você tem que engolir a fumaça. E eu levo as coisas muito ao pé da letra. E eu engoli a fumaça. Aí quando engoli, meu Deus do céu, eu fiquei morrendo. Ele disse, deixa de ser idiota, burro. Não engoli não, tu vai deixar a fumaça aqui dentro. Depois tu volta. Eu disse, que técnica é essa absurda que você tem pra controlar um do alimento? Chega e depois volta. Porque esse ente é o alimento. E eu não consigo fumar, eu não sei fumar, então eu não quero fumar. Pra mim não vai mudar em nada. Legalize. Quem quiser usar, que use. Seja feliz. Pra mim não vai mudar em nada. Pra você também não, sua alma cebosa. Se você não usa, não vai mudar em nada pra você. A gente tá entendendo? Que não vai mudar em nada a sua vida. Então deixe de ligar pro caneco dos outros e vá olhar o seu caneco. Porque acho que tem gente falando do seu caneco ou usando o seu caneco por aí. Em reuniões indevidas. E as pessoas ficam preocupadas com a liberação de uma Eva. Meu Deus, eu sei que povo é doido. Mas é porque eu fico preocupado porque o maconheiro fica doido. Pulando de casa em casa. Quebrando tudo. Roubando, matando, fazendo tudo. Depois que o cara fuma Eva, ele só quer comer e dormir. É impossível você ver um cara que usou a Eva ficar doido correndo pela rua porque aquele dá uma preguiça desgraçada, rapaz. Não é que eu já usei não, porque o povo relata. E eu só repasso. Entendeu? Depois que o povo usa Eva, o povo fica Zé, fica assim voando nas nuvens pensando que tava pisando em maionese. O povo não, mas vai ser um caos. Eles só querem dormir e comer. Somente. Perigo zero.